O Dilema de Eutifron Colocando esta frase no vocabulário atual, o problema é declarado da seguinte maneira pelo Dr. Louis Anthony, da Universidade de Massachusetts As ações moralmente boas são moralmente boas simplesmente virtude do fato de que Deus as favorece? Ou será que Deus as favorece porque elas são, independente de seu favorecimento, moralmente boas? No primeiro caso, isso supostamente significa que as coisas que pensamos serem más poderiam muito bem ter sido boas Também significa que aquelas coisas que nós pensamos como sendo sempre más poderiam tornar-se boas se a vontade de Deus mudar Isso faz com que o bem pareça ser arbitrário, o que para muitos é contra-intuitivo, pois um bem que é arbitrário não pode ser objetivo Nesse último caso, então Deus é subjugado por alguma coisa independente fora de si mesmo Isso faria com que Deus não seja o ser absoluto E isso é algo que os adeptos da teoria do mandamento divino da ética iriam querer evitar afirmar Como nenhuma opção se refere ao comando divino dos teoristas Pensa-se que a ética baseada na religião ou autoridade moral tal como Deus é falha O problema com o dilema de Autifron é que ele cria uma situação inválida de uma forma como ou isto ou aquilo O argumento vem na forma a seguir Em um verdadeiro dilema, só há duas opções disponíveis na primeira premissa E isso garante que a conclusão é necessária e inevitável Para se chegar a uma conclusão lógica, tem que se mostrar tanto que P e Q são, de certa forma, contraditórias entre si Ou então adicionar uma premissa que afirma que P e Q são as duas únicas opções A ausência de pelo menos um dos critérios acima torna o argumento logicamente inconsistente Como o argumento de Autifron não atende as condições acima, é um falso dilema Quando você tem um falso dilema, com um pouco de criatividade, sempre é possível encontrar uma terceira opção Isso é, P, Q ou R Ou até mesmo a possibilidade de uma terceira opção é o suficiente para quebrar os chifres do dilema Qual é esta terceira opção? Aqui os cristãos em geral sugerem que Deus é o paradigma da bondade Isso é, que a natureza de Deus é o bem de Platão Significando, bom é aquilo que reflete a natureza de Deus Portanto, o ser de Deus é a fonte da qual flui o seu comando E estes constituem os nossos deveres morais O que é bom, então, não é independente de Deus e também não é arbitrário Alegar que Deus pudesse escolher qualquer ideia horrível e fazer com que fosse boa É atribuir um valor verdadeiro de uma preproposição com um antecedente impossível Isso é como perguntar se um círculo tivesse quatro lados, a sua área seria o quadrado de um de seus lados A benevolência de Deus é um atributo essencial do seu ser Isso é como dizer que a triunilateralidade é um atributo essencial de um triângulo Pode-se discordar e afirmar que esta opção não é realmente o caso Apesar do forte argumento que pode ser feito por ele a partir dos dados bíblicos sobre Deus Mas como esta opção é mesmo possível, isto mostra que o argumento eutifron Cria um falso dilema e é, portanto, logicamente inválido Esta terceira opção tem inspirado o que podemos chamar de o problema meta-eutifron O proponente deste argumento diz o seguinte A natureza de Deus é moralmente boa simplesmente em virtude do fato de que é Deus Ou a natureza de Deus é moralmente boa porque está de acordo com o dado padrão Independentemente da bondade moral No primeiro caso, então a natureza de Deus poderia ser injusta e maliciosa E nossas intuições nos informariam que a injustiça e maldade nunca poderiam ser boas Se for este último e a natureza de Deus é boa porque é justo e amoroso Então a justiça e bondade amorosas são princípios supremos e não Deus Em resposta, este argumento mete eutifron não entende o que é o paradigma da bondade Se a injustiça e a maldade são sempre más Então Deus, como paradigma da bondade, não deve ser necessariamente injusto e malicioso Então dizer que Deus pode ser injusto e maldoso é logicamente contraditório Tal como dizer que um homem casado também poderia ser ao mesmo tempo solteiro Assim, a resposta para o argumento meta-eutifron é A primeira opção A natureza de Deus é moralmente boa simplesmente em virtude do fato de que é Deus Mas essa crítica particular dessa opção é falha A natureza de Deus é moralmente boa